e aí e aí eu tentava do lado de uma mina que parecia ser namorada o bro é hora da fofoca e eu não pode parar da fofoca não pode isso é errado e aí ele chegou tipo tem uma mulher do lado dele eu não sei se é na cena